Vamos para a última pergunta ali, o Dieguinho quer fazer uma pergunta também? Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Drica Oliveira, do Na Telinha. A minha pergunta é meio estranha, porque assim, eu queria saber quantos editores, editores, os caras que editam os vídeos, ficam no ao vivo para colocar aquele monte de pipi, 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 na hora das brigas, que a Márcia Fuso sabe bem do que eu estou falando. Obrigada. E também outra pergunta, se o diretor do programa fica desesperado na hora que isso acontece. Obrigada. Na verdade, isso daí, normalmente, os pis que acontecem, a gente está com o material gravado, a equipe de edição é bem grande e trabalha em turnos, então são 24 horas por dia de edição, a gente gera mais ou menos uns 115 minutos diários de conteúdo editado. Isso é um capítulo de novela, é uma estrutura grande para conseguir atender tudo isso, e depois desse material montado, aí vai passar para o ouvido de um sonoplasta, e aí ele já tem a orientação do que vai pi, do que não vai pi, e aí, quando o momento ele fica muito emocionado, não é, Márcia? Aí tem que colocar bastante pi, a ponto de você não entender a conversa. A pessoa pode estar falando sobre futebol ou pode estar agredindo a mãe do outro, a gente não sabe. Exato. Agora, no ao vivo vai sem pi mesmo, né? É, o ao vivo entra a Galisteu falando, gente, nós estamos ao vivo, ela dá aquela lembrada. Falamos com todo mundo, atenção, manera, manera. Entra um vídeo ainda hoje nas redes sociais da Fazenda, que é uma brincadeira justamente com isso, com os pi, pi, dá para construir a música da Gretchen, pi, 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 só com pi dos piões, assim. Divertido, tem muito conteúdo exclusivo nas redes sociais todas da Fazenda, sigam. A última lá, o Diegoinho. Oi, gente, tudo bem? Diegoinho do Bara Comentário e do All. Eu queria perguntar em relação ao Play Plus, né? Porque a gente tem aquelas previsões que o pessoal reclama bastante do corte das câmeras, que vai para os bichos. Qual é o planejamento desse ano para os cortes, para as pessoas já ficarem avisadas e não reclamar tanto? Do conteúdo, você diz, e como a gente conduz o conteúdo? Exato, porque, sim, as pessoas reclamam bastante que tem os cortes, geralmente quando está tendo briga, essas coisas, né? Então, se esse ano vai ter uma previsão... A gente sabe que o Faro, por exemplo, é uma previsão de sinal que é cortado, né? O que o público pode esperar no planejamento? Na verdade, Diegoinho, uma coisa que não é muito... O que a gente evita mostrar e contar, a gente já entendeu, né, Carelli, ao longo dos anos, a importância que a gente tem com o serviço do Play Plus, e a gente sabe do consumo de pessoas que são fãs do programa, que acompanham isso 24 horas por dia. Então, o poupar o conteúdo, acho que a gente já tem um tempo que a gente não... que a gente não faz e a gente faz questão de mostrar, e isso também é um processo nosso durante o Ao Vivo, de estar com o programa sempre quente e contar no programa da TV o que se viu na internet à tarde, por exemplo. Então, essa é uma manobra complexa, mas que a gente conseguiu, nos últimos anos, achar essa receita de conseguir ficar com o programa atual. Óbvio, a gente tem uma equipe que cuida do Play Plus, de direcionada para o Play Plus, que também faz esse filtro de conteúdo. O trabalho que a gente tem com a TV aberta também existe com o Play Plus. Então, se tem uma conversa aqui que está acontecendo que não é tão interessante, a gente vai puxar um outro assunto. Se tem uma discussão, normalmente a gente quer segurar essa discussão no ar. Os momentos que a gente está fora são esses, por exemplo. No quadro do Faro, porque a gente preserva o conteúdo do domingo. E momentos que não são legais de ver, tipo, sei lá, movimentação de produção montando alguma coisa. Os peões vão fazer uma atividade e a gente está montando determinada coisa, a gente está isolando determinada área. Então, esse tipo de corte, ele continua sendo previsto. Agora, com relação ao conteúdo, a ideia é mostrar o maior conteúdo que a gente conseguir, até para a gente conseguir nivelar isso com o programa do ar. Mas a gente está sempre atento às reclamações e tenta correr atrás para melhorar. Porque isso é importante para a gente. Essa entrega ao máximo possível.